E hoje eu vou falar um pouco sobre um dos livros mais densos que eu já li em toda a minha vida. Eu estou falando de Full Dark, No Stars, em português, Escuridão Total, de Stephen King. E assim, é um livro incrivelmente denso. A gente passa por inúmeras camadas em quesitos de horror, de fato, sabe? Então, neste momento eu me encontrei em 50% do livro, li dois dos contos que estão presentes no livro. E até o momento eu estou abismada e chocada. Eu imaginei que por ser um livro mais curto, ele tem 300 e poucas páginas da versão em PDF, eu conseguiria ler de uma forma mais rápida. Mas os contos são extremamente densos e contêm cenas descritivas um pouco densas. Então, você tem que relaxar um pouco após terminar cada conto, respirar, analisar e tentar continuar. Eu, felizmente, fiz um roteiro do primeiro conto, porque a minha linearidade para contar histórias e atribuir fatos é horrível. Então, o primeiro conto se chama 1922. E vamos lá. Em O Apanhado Geral, eu achei esse conto muito pesado, né? Se tratando principalmente dessa questão familiar. Porque o conto, alerta de spoiler, caso você ainda não tenha lido, tem aí cinco segundinhos para fugir. E foi. O conto se passa em uma fazenda, que só por isso a gente já tem um ambiente bem sombrio, né? Então, é um lugar isolado, fica numa cidadezinha no interior de algum estado dos Estados Unidos, que eu não vou lembrar o nome. E lá a gente tem a presença de uma família, né? Que é composta por uma mãe, um pai e um adolescente de 14 anos. Então, só nesse cenário a gente já consegue imaginar inúmeras situações ruins, né? Normalmente, esses casos de assassinatos expostos, assim, em grandes mídias e coisas do gênero, acontecem em lugares isolados de uma cidade, de um estado. E é um lugar propenso. Eu acho que o grande diferencial desse conto é que o grande assassino e monstro da história, ele não vem de fora, sabe? Ele é uma pessoa que estava dentro da casa por anos. Então, era uma pessoa que você, sendo parente, jamais poderia suspeitar. Então, assim, esse conto, ele tem muitas nuances. E o fator psicológico dele pega a gente de todas as formas possíveis. Porque nós seguimos a história a partir da visão do assassino. Então, o assassino se chama Wilfred. Ele tem a esposa chamada Arlete, eles estão juntos há 15 anos. E o filho deles tem 14 anos, né? Um pré-adolescente aí. Então, o Wilfred é um fazendeiro, dono de 40 hectares de terra. E naquela época, em 22, era uma coisa decente, sabe? Na história, a gente vê que o Wilfred não é um homem rico, malemalinho na classe média, mas vive muito bem. Só que não tem muito dinheiro além das suas posses físicas, né? Que seriam algumas cabeças de gado, na sua plantação e as terras em si. Então, ele é casado com a Arlete. E o estopim da história começa com a Arlete recebendo uma herança do falecido pai dela. Que deixou pra ela, assim, hectares de terra. Então, assim, duas vezes e um pouco mais do que o Wilfred tem nesse momento. E ele já imaginou grandes coisas com toda aquela terra, sabe? Queria anexar as dele, ponto. Então, e aí a gente já tem um fator essencial pra história, né? Normalmente, nesses casos de assassinatos reais, nós contemplamos coisas semelhantes a essas. Interesses financeiros partidos de alguém ali da relação que vislumbra totalmente só o material e insignifica totalmente a história da outra pessoa, sabe? No caso do Wilfred, conviveu com a Arlete por 15 anos e sim, ele mata ela. Eu acho que o mais intenso dessa história toda é a forma em que nós recebemos ela, sabe? Como eu disse, a gente acompanha a história partindo da visão do Wilfred. Então, o grande problema aqui é que a gente não sabe exatamente o que é verdade e o que é apenas loucura. Sem contar que a todo momento, e isso eu acho genial nesse livro, a gente consegue vitimizar o Wilfred. Então, a todo momento, a gente consegue meio que procurar Leandros pra poder justificar as ações que ele toma. Porque o nosso personagem principal é ele, sabe? E isso é interessante, porque normalmente a gente sempre visualiza as histórias partindo da visão da vítima, né? Então, o assassino é uma coisa absurda. A gente quer que ele sofra tanto quanto ele fez a vítima sofrer e que ele seja pego e que pague pelos crimes. Mas no caso desse livro, isso é uma coisa muito sutil. A gente segue o assassino até o final da história e a gente se compadece com as ações em que ele realiza e que ele sofre depois, né? Então, é genial, porque é muito sutil. E, particularmente, você sabe que é errado sentir uma certa dó dele porque ele merece as coisas rãs que vêm acontecendo com ele e posteriormente o assassinato. Mas a gente cria um laço com ele por ter essa proximidade tão íntima, sabe? E é interessante também o fato como a gente chega desenvolvendo a história porque o Wilf, ele tente convencer o filho dele a participar do assassinato. E isso também é mais uma jogada do King pra nos fazer nos habituar e nos afeiçoar ao assassino porque ele convence o filho dele a participar do assassinato da própria mãe e a todo momento ali ao longo do assassinato ele fica dizendo que se o filho tivesse desistido, se o filho desistir no momento, ele para, ele não vai fazer mais, entende? Então, o assassinato não depende dele. Quer dizer, ele vai realizar a ação, ele vai submeter-se ao ato, mas a culpa não é dele, porque se um terceiro cidadão se disser, não, estou a fim de fazer isso, ele para no momento. E foi isso, sabe? Então, vamos lá, vamos pro... situar a história de fato sem ficar puxando esses pedaços soltos. Tecnicamente, então, o Arlete recebe esses hectares e tem uma empresa responsável por corte de porcos. Então, a Arlete recebeu uma proposta muito interessante para vender essas terras para eles, porque, enfim, eram terras em lugar muito adequado, próximo de um rio, então seria perfeito para instalar mais uma das filiais e, da sequência, esse corte de suínos. A questão é que, conforme a história vai correndo, a gente vai entendendo porque o Wilf não quer que isso aconteça, sabe? Segundo ele, a vinda dessa empresa para esse local seria prejudicial para os fazendeiros em torno. Então, ele afirma a todo momento para a gente que seria péssimo, sabe? Que as ações que eles tomam com os porcos é absurda, que os animais sofrem e que eles contaminam todo o ambiente em torno com sangue suíno. E isso seria muito prejudicial para a fazenda dele e para as do entorno, porque contaminaria todo o ambiente em volta, sabe? Só que o fator profundo mesmo é que ele não queria que essas terras fossem vendidas porque ele queria para ele, sabe? No âmago dele, lá no interno, ele sentia que essas terras eram dele e que a Arlete não tinha esse direito de vendê-las. E aqui a gente quer quase explodir porque, veja bem, a idosa era dela, então ela tomava a decisão que quisesse com relação a elas. Se ela quisesse ficar com elas, ela ficava. Se ela quisesse vender, ela poderia vender. Se ela quisesse dar, ela poderia dar. Porque, bem, enfim, eram particularmente delas e o advogado assegurou isso para ela. Mas ele se compadecia de dor e de sentimento e criava inúmeras realidades superficiais para poder justificar a não venda das terras que não eram dele, sabe? Então, o desejo dele, no âmago mesmo, era anexar aqueles 100 hectares aos 40 que ele tinha e ficar com 140. E, no final, a gente percebe que não importa qual fosse a ação de um agente exterior, ele queria e ele iria ter essas 140 terras, hectares de terras, no caso. Então, a Arlete nunca gostou do campo, da vida bucólica. Então, ela queria vender as terras e ir para a cidade. E ele se recusava ao máximo, né? Diziam que todos que moravam na cidade eram tolos e burros e blá 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 blá. Inúmeras ofensas. E convenceu o filho dele de que ele meio que seria maltratado lá e que deixaria a namoradinha dele para trás, porque ele tinha arrumado uma namorada ali próximo de uma vizinha. Ele estava literalmente apaixonado. Enfim, amores à adolescência. A gente tem, então, que as pré-motivações já foram identificadas, né? Então, seria esse acúmulo material em que ele queria e que não seria dado a ele de modo voluntário. Então, o que a gente tem? A gente tem a Arlete sugerindo para ele o divórcio e a ida dela sozinha para a cidade, caso o filho não queira ir. E aí, ele pirou na maionese, né? Porque, como eu tinha dito, ele tinha 40 hectares dela, mas ele não era um homem rico. Uma alemã, uma classe média. E para lutar contra um advogado de uma instituição tão grande quanto a colocada na história, né? Ele, com certeza, perderia essa luta. E, enfim, as terras iriam embora e ele ficaria sem elas. Então, o grande plano dele foi matar a Arlete e pasmem da pior forma possível, sabe? Existem formas horríveis de se morrer. E eu acho que a faca, você morrer a facada, é uma das piores, assim, ali no top 3, sabe? E foi essa a decisão dele. E aqui a gente começa a entrar em inúmeras nuances absurdas. Porque a ausência de raciocínio lógico desse assassino é absurda, tá? Às vezes eu me pergunto se havia algum fator patológico relacionado a algum problema mental, mas, no final, eu acho que não. Então, vamos lá. Existem três pontos muito importantes que foram criados na mente dele e que não dariam certo de forma alguma. Primeiro, ele comparou a morte da Arlete e a morte de um animal. Geralmente, segundo o que ele coloca na história, ele costumava cortar o pescoço das galinhas pra meio que matar elas, certo? E, segundo ele, era uma morte rápida, indolor e que realizava pouca sujeira. Tá, mas a gente tá falando de um animal pequeno, sabe? Um pequeno porte ali, não tem muitos meios de resistir ao assassinato. Pobrezinho. E não era o caso de um ser humano. A gente tá falando de um ser humano em que apresenta a voz, apresenta a sua força, conhece, ele tem seu instinto de sobrevivência interno, sabe? Então, primeiro contato com um risco muito ativo, a gente ativa o sistema de sobrevivência e é cada um por si. E, então, meio que ele planejou isso, né? Ele precisava de alguma coisa com pouca sujeira, que fosse indolor e rápido. Então, ele optou por cortar a garganta da Arlete. Adivinha com o quê? Com uma faca de cozinha. Então, assim... A gente assistindo aí o Discord ID, a gente sabe que esse tipo de assassinato não dá certo. Vai fazer uma mega sujeira. É muito, muito dolorido pra vítima. E leva um tempo, sabe? Então... Na cabeça dele ia dar certo. Ele planejou isso e tá ótimo. Então, ele só determinou aí uma noite, né? Na qual seria realizado tal ato. E aí que pega a questão do ambiente de novo, né? Nós estamos falando de um lugar totalmente isolado, né? Uma fazenda. Em que a próxima fazenda está a quilômetros de distância. Então, mesmo que ela gritasse, pedisse socorro, não ia fazer o menor sentido. Porque ninguém ia conseguir ouvir, sabe? Então... O lugar era perfeito, o ambiente era perfeito. Mas o desenvolvimento do plano era horrível. E aí que a gente se pega. Você tá vendo aqui? Eu estou compactuando com as ideias do criminoso. Com as ideias do assassino. Eu estou meio que julgando as decisões erradas que ele tomou. Esse é um dos efeitos mais absurdos desse livro. Porque a gente... É o assassino. A gente tá dentro da cabeça dele, sabe? A gente é a voz que diz pra ele. Faça isso, faça aquilo. E não deveria ser assim. Geralmente não é assim. A gente normalmente é a vítima que foge. Que tenta achar uma forma de sobreviver. Genial. Eu acho genial. Genial. Então... A gente segue pros próximos, próximos, próximos cenas. E assim, a cena descritiva do assassinato é absurda. Porque o garoto aceitou participar do assassinato. Momentos antes ele tinha sofrido ali um atrito com a mãe. Então a mãe tinha dito algumas coisas um pouco rudes pra ele. E ele ficou sentido, né? E a gente sabe que quando a gente é criança, adolescente, assim, qualquer coisinha, a gente... Nossa, como eu te odeio, mãe. E é só dar a boca pra fora. Passam dez minutos, você fala, caramba, desculpa, perdão. Às vezes você não expõe palavras pra ela mesmo. Mas você diz pra si mesma, desculpa, perdão, porque é uma coisa horrível. Você não deve falar isso pra sua mãe. E você sabe que foi só um pico de excitação, de ódio. Mas não foi o que aconteceu nesse caso aqui. Porque ele não teve esse time pra pedir desculpa. No momento em que ele deveria estar refletindo sobre o pedir desculpa, ele tava meio que pegando um saco e colocando a cabeça da mãe enquanto o pai cortava a garganta. E aí você fica tipo... Meu Deus, o que esse garoto tá fazendo? E é absurdo, porque aqui a gente tem a presença de um outro fator. Que é a manipulação que esse menino sofre com relação ao pai, sabe? O pai se aproveita de um momento ali de reflexão. A qual ele deveria estar pensando sobre as atitudes em que ele deveria realizar. E não fez, sabe? Que seria esse momento de reflexão sobre pensar em todos os 14 anos que ele passou com a mãe dele. E por que a mãe dele era tão importante pra ele, sabe? Então, a gente tem ele se tornando cúmplice desse assassinato proveniente desse atrito vadio, sabe? Esse atrito, de fato, ele aconteceu simplesmente como um planejamento do Wilford. Porque o Wilford emverbedou a mãe do Henry, que seria essa criança. E através disso, o plano de ele era deixá-la desorientada. Foi o que deu certo. Levar ela pro quarto e realizar o ato do assassinato. E tudo correu como planejado, sabe? Até o momento da primeira facada. Da primeira vez em que ele corta o pescoço dela. Segundo as descrições feitas por ela. E aí a gente toma de novo o ponto. Será que ele realmente é um psicopata? Era uma das minhas dúvidas, sabe? Porque você assassinar alguém com o qual você conviveu por 15 anos de uma maneira tão sórdida e fria. Não se leva a questionar o desse gênero. E no final a gente chegou à conclusão de que não. Porque durante toda a descrição, como eu já disse, nós estamos presentes na cabeça do Wilford. Então, todo o sentimento de angústia, toda a descrição macabra. Ela é primeira passada pelo personagem, pra depois chegar aí na gente. Então, toda essa angústia, quem sentiu também foi o Wilford. Porque é uma descrição do que ele vê. Se tivesse sido uma coisa mais prazerosa pra ele, teria sido descrito de uma forma diferente. Mas não, a descrição foi que ela soltou um grito tão animalesco. Que expressava uma dor que contaminava qualquer um, sabe? E daí ele fica desesperado, ele não sabe o que fazer porque tá expirando o sangue pra todo canto. E esse não era o plano dele. Lembra da graça das três partes positivas de se cortar uma garganta? Enfim, nenhuma delas deu certo. E a primeira foi essa, sangue total. E se esperava pra tudo que é canto. E nesse momento ele descreve, né? A Arlete lutando ali pra sobreviver. Mas não tem jeito. Ela vai de comas e bebes, infelizmente. Mas não nessa primeira facada. Porque nesse momento ela suga, sabe? Aquela energia de sobrevivência. Então ela consegue se revirar e soltar um grito estrondoso. Que assusta. E daí, então, ele dá outra facada nela. Só que nesse momento ele pega em outro canto. Então, é uma facada muito estranha. Que meio que deslacera o rosto dela. Uma forma que abre as bochechas. E ela fica parecendo o taco sorrindo. Então, oh my god. Deve ser uma cena horrível. E é o que é descrito. A gente sente um desconforto gigante, sabe? Imaginando isso. Até que ele corta uma terceira vez a garganta dela. E ele sente a cartilagem que pressupõe ali a traqueia. Então, novamente a gente tem uma descrição forte. Que nos causa um grande incômodo. Então, é um incômodo, como eu disse. Passou pelo Will primeiro. E depois chegou na gente. Então, é uma coisa que de fato ele sente esse incômodo. Ele tem essa percepção. E aí, nessas cenas descritivas e macabras. A gente tem o garoto desmaiado, sabe? Então, eu acho que é o primeiro momento em que ele toma esse arrependimento gigantesco. Um fato interessante aqui. É que em todo momento da descrição do assassinato. O Willford estava pensando. Se o Henrique desistir, eu desisto. E eu meio de pralete que o meu plano não era esse. Que eu menti. E qual era esse plano? Bom, momentos antes de dar início ao ato. Ele tinha dito para a Arlândia que aceitaria vender também os 40 hectares dele. Para a companhia do Frankluff. E que iria se mudar para a cidade com ela. Para poderem criar um filho lá. Que seria uma coisa incrível. Ele arrumaria um outro emprego. Blá, 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 blá. Ou seja, essa foi uma forma em que ele conseguiu. Para meio que manipulá-la. A ingerir toda aquela quantidade de álcool. Para que ela ficasse desacordada. Então, deu certo. Ele conseguiu. Mas, a todo momento, ele toma esse momento de volta. Para justificar o ato dele, sabe? Então, não foi uma decisão sozinha que ele tomou. Se o garoto tivesse dito que não queria realizar a ação. Ele também não teria realizado. E, mais uma vez, a gente se vê numa posição de... Eu diria que... Se adequar, novamente, ao assassino. Então, em mais um momento, a gente se aproxima dele. Que justifica a falha dele. Poxa, se ele tivesse tomado tal decisão baseada no garoto, ele não tinha feito isso. Só que, na verdade, não. É uma jogada dele para justificar os erros dele que nos convence também. Enfim, é um momento de muita reflexão, muita dor, uma confusão. É um terror absurdo. É uma das cenas descritivas mais pesadas que eu já vi em algum livro. Eu acho que só perde para algumas do livro um defeito de cor, porque... São pesadas também. Mas, tá assim, no top 3 dos mais absurdos que eu já vi na vida. Então, realizado esse ato, a gente tem que o assassinato foi contemplado. Foi existente, existiu, ele é feito e blá 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 blá. Agora tem que se livrar do corpo, né? Como é que ele vai fazer isso? Pré-assassinato, ele já tinha determinado um lugar onde ele colocaria o corpo da Arlete, que seria um poço que estava em desuso na fazenda, né? Então, era um lugar perfeito, porque ele poderia jogar o corpo lá e fechar o poço. Ninguém nunca mais entraria em contato com os restos mortais dela. Foi isso que ele fez. Ele comitou dificuldade com a ajuda do garoto, porque o garoto estava em estado de choque. Mas conseguiu ajudar o pai a levar o corpo até o poço. E, em todo momento, a gente fica se perguntando, meu Deus, ele está destinhando muita sujeira para trás. Então, tem que ser que para todo canto ele vai ter que limpar isso, para a polícia não pegar ele. Se ele fizer muito barulho, ele instiga alguém. Enfim, a gente está com os pensamentos do assassino. Então, a gente pensa nas negativas com relação ao assassinato, sabe? Uma coisa interessante também, e uma jogada incrível, é que, para o assassinato, a gente meio que estava com um rancinho da Arlete, sabe? Porque ela não foi uma personagem com a qual a gente teve contato com as ideias e com os sentimentos de fato. Nós sempre estivemos na cabeça do Wilfred. Então, chega um momento ali da história em que a gente meio que desumaniza ela e fala, bom, talvez não seja tão ruim que ela morrer. Pese que seja por segundos, sabe? A gente se conserte mais à frente. Mas, após o ato, a gente percebe que esse sentimento, essa coisa do, bom, e se ela morresse, não seria uma coisa tão ruim? É uma coisa imposta a nós pelo assassino. Então, ele não manipula só o garoto durante a história. A gente, como leitor, é manipulado todo momento, sabe? E é genial. Genial. É, então a gente tenta uma jogada do corpo dentro do poço. Nesse momento, a gente tem a descrição de que a Arlete sobra no espasmo e o Wilfred meio que se questiona se ela está ou não, viu ainda, e dá uma cutucada nela pra verificar, mas, enfim, joga lá dentro do poço. Ela cai sentada, com as pernas tronchas, né? Então, uma pra frente, outra pra trás. Só que a cabeça dela cai inclinada pra cima. Então, do poço, ele consegue ver ela sorrindo, né? E, a partir daí, acho que a gente começa a loucura. Porque, será que, de fato, ela apresentava um sorriso? Ou será que era uma coisa, particularmente, que só o Wilfred conseguia ver, né? E, nesse momento, então, ele fecha o poço e corre pra dentro pra limpar a casa. O garoto ainda está em estado de choque, ele levando o corpo, ele desmaia uma segunda vez, enfim. Depois de realizar essa dente ação, eles começam a limpar tudo, jogam tudo que está sujo de sangue no poço, principalmente o colchão, vai junto também. E, é isso. É uma notificativa e eles têm que resolver outras coisas agora. Bom, ele não poderia só fechar o poço porque isso seria suspeito, já que a Arlete tinha sumido e ela era uma pessoa em que era conhecida por algumas outras pessoas. Sem contar o fato de que ela estava em negociação com uma empresa gigante pra vender terra, sabe? Então, é suspeito ela sumir assim do nada. Ele meio que inventou uma história de que ela havia fugido e blá 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 blá. Ele tinha levado algumas peças de roupa, algumas joias e se foi. Assim, é uma história muito, muito, muito precária, sabe? Mas aí, quando a polícia chega, a gente percebe que pra ela tanto faz. Era uma outra época em que as mulheres eram extremamente desvalorizadas. Então, se ela sumiu, tanto faz, sabe? Só um corpo, uma mulher perdida. Então, não houve esforço nenhum pra achar ela. Só que o plano dele também, pra não criar tantas suspeitas e pra justificar o apreenchimento do poço com terra, era de que uma das suas vacas tinha caído dentro. E essa é também uma das inscrições mais fortes do livro desse conto, porque a gente tem uma vaca saudável e, pelo que parece, sempre foi muito simpática. Jogada dentro de um poço horrível, sabe? Então, eles colocaram ela dentro do poço. Colocaram não, eles meio que colocaram ela em cima do... Eu tava, fechava o poço e ela caiu dentro. E no que ela caiu, como o diâmetro do poço era muito menor que o tamanho dela, ela caiu toda a troncha também. Então, as perninhas dela acabaram quebrando. Ficou uma pata pra cima, uma pra baixo. Tadinha, a pobrezinha começou a gritar muito. E nisso, ela deu um coice que acabou torcendo a mandíbula da Arlete. Um ponto importante é que a Arlete, ela atraiu ratos, né? Então, tem um momento em que o Wilfred vai olhar o poço na hora que ele vai jogar alguns dos itens sujos de sangue. E ele percebe que a boca dela tá se mexendo. E daí ele começa a ficar muito assustado, se perguntando se ela tá viva ainda e tal. Só que daí, quando ele observa mais de perto, sai um rato lá de dentro. Então, o corpo da Arlete vinha sendo consumido por ratos. E aqui é uma outra descrição um pouco forte, sabe? Porque era uma pessoa a qual eles conviveram por anos, sabe? Quando eu digo eles, eu digo tanto pai quanto filho. E é esse o descanso vagabundo em que eles dão pra ela, sabe? O fundo de um poço, literalmente. Sendo comida por ratos. Então, era um valor muito insignificante que ele atribui a ela. E fica muito expresso nessas ações em que ele toma. Sem contar que ele justificou o filho dele pra tentar manipulá-lo de que as pessoas que são assassinadas não vão no tempo de Deus. E se elas não vão no tempo de Deus, elas têm que ir pro céu. Porque elas foram assassinadas de uma forma no natural. E daí o garoto se pergunta, e os assassinos? Vão pra onde? E daí ele meio que desconversa e não dá uma justificativa. Então, é estranho, sabe? Porque a gente também tem a atribuição da religião aqui pra ressignificar algumas coisas. E ao mesmo tempo ela se perde em alguns pontos. Porque tem coisas em que nem o significado religioso pode te consertar, sabe? Aí não pode assar a tifunagem de violete, é só a ladeira abaixo, tá? É meio que... E o Wilford teve uma boa colheita, porque... Enfim, era uma época boa, ali em 22. E ele tinha um dinheirinho, sabe? Nisso, o filho dele meio que engravida, essa menininha que ele gostava no começo. Isso numa idade de 14, 15 anos cada. E ela é mandada pra um colégio interno pelos pais. E o pai dela meio que bate na fazenda do Wilford e pede uma certa quantia em dinheiro.